Olá você, boa tarde pessoal Deixa eu fazer uma manobra aqui pra pegar a rodovia 116, rodovia BS-116 Opa, eu fiz errado Mas tudo bem, deixa eu fazer uma manobra aqui porque Deveria ter ido ao contrário, mas tudo bem, beleza Não tem problema, né? A vantagem do carro com direção hidráulica é exatamente Exatamente essa facilidade que nós temos pra fazer manobras de qualquer lugar Muito bem, estamos deixando aqui o posto São Marcos Opa, deixa eu passar aqui O posto São Marcos Aqui na grande cidade de Vitória da Conquista Vou passar aqui dentro do posto E vamos ali Pegar a rodovia BR-116 E vamos para Teófilo Ottoni Pessoal, tá quente, viu? Olha, vou dizer pra vocês, não tá brincadeira Tá muito quente E olha que a região da cidade de Vitória da Conquista É uma região mais fria, mais fresca Ao longo do ano Pode ser de janeiro a janeiro Deixa eu aproveitar aqui que esse caminhão vai sair depois de eu Vou dizer aqui, ó Então de janeiro a janeiro A cidade de Conquista é uma cidade mais fria e tal Mas aqui tá muito quente Mas muito quente mesmo Talvez vocês percebem pelas imagens A sombra agora Mas de um modo geral O sol aqui tá muito quente Eu acho que deve estar beirando aí uns 37 graus Esse meu veículo aqui, ele não tem Indicador de temperatura Mas creio eu que deve estar dessa forma 37, 38 graus Muito bem Tomando como Tomando aqui como ponto de partida Aqui do posto Porto São Marcos Até chegar na minha casa Dá mais ou menos 390 quilômetros 390 E aqui é uma rodovia pedagiada Cheia de problemas Cheia de defeitos Não sei se você consegue observar aí na Na base aí do asfalto Se for passar por aqui assim Por exemplo, ó Eu às vezes corto Às vezes eu corto um pouquinho aqui à direita Pra me livrar dessa Dessa vibração que Que apresenta Isso por conta do Do asfalto Péssimo Péssimo asfalto Esse ponto aqui tá bom Tá vendo? Mas a maioria Não está boa E olha que O pedágio O pedágio pra automóvel Automóveis Aqui de modo geral Nesse trecho Ele tá 5 reais e 90 centavos 5,90 Uma carreta Uma carreta de Três Seis eixos Tá na faixa de Trinta e quatro reais Uma de nove eixos Quase cinquenta E aí você pergunta assim Mas Quantos Quantos caminhões Vão passando aí durante o dia? São muitos? E quantas praças de pedágio? Me parece que até Salvador São seis ou sete praças Se alguém souber Pode até Colocar aí no comentário Aí eu só Olha São São sete praças Beleza Eu Eu já fui pra lá Mas eu já fui de ônibus Saindo aqui de Não, não Já passei Já passei De Feira de Santana Pra Pra Vitória da Conquista Já paguei pedágio Nessas praças aí Parece que quatro Quatro ou cinco praças Quatro ou cinco praças E aqui a frente Na primeira esquerda Esse aí é um ponto de apoio Qualquer situação que acontece aí Na sua viagem Um ponto de apoio Faz só a velocidade Esse pessoal Você tá doido Deve estar uns 140 km por hora 150 ali Calculo que sim Então esse ponto de apoio aqui Nós Aliás nós Quando eu falo nós É que Nós que usamos a rodovia Tem esse aqui E tem o lado da frente São dois pontos de apoio Já precisei deles Uma Uma ocasião Em que Um caminhão Bateu na lateral Do meu automóvel Era um Volkswagen Gol Então eles me deram Toda a assistência Foram bem rápidos Meus objetivos Resolvi os meus problemas E tudo ok Tudo beleza É meus amigos Eu sou vendedor Sou um representante comercial De vendas Trabalho Trabalho com autopeças Para caminhões Automóveis Para ônibus Algumas coisas Para tratores Enfim Todos os carros Que você vê passando aí Está lá e para cá Está tudo modelado Nós trabalhamos Com a reposição De peças Para eles Não na área mecânica Não na área de suspensão Eu trabalho Tudo o que você pensar Na área de iluminação Injeção eletrônica Arrefecimento Temperatura Limpadores Limpadores De parabresa Palhetas Faróis Lâmpadas Correias De alternadores Toda a linha De motores De partida Toda a linha De alternadores Toda a linha De automáticos De partida Reguladores De voltagem Escovas Suporte escovas É uma É uma infinidade De coisas E aí A gente estava Assim observando Alguns detalhes Cada dia Que cresce O número De carros Aí aparece Aparece as necessidades Ou seja A necessidade De reposição De peças Para que esse carro E para frente Tchau Também aqui Um Renault Renault Logan É o Logan Exatamente Eu tenho peças Para esse carro Aí Também Muitas peças Então Se esse carro Tem um problema Ele precisar De uma reposição De uma peça Da injeção eletrônica Do motor De partida Da ventoinha Lá Do Do radiador Temperatura É só Chegar nas lojas Que nós Trabalhamos Que nós Vendemos E aí O consumidor Vai encontrar O produto Que ele Precisa É a mesma coisa Você Você chega lá Na dispensa Da sua casa E aí A sua esposa Vai lá E verifica Que acabou lá O sabão Em pó Acabou lá O detergente Acabou lá O produto De limpeza Acabou A palha De aço Para lavar As vasilhas E tal E tal Você vai lá No supermercado E vai repor Na sua dispensa O produto Que você Use lá No dia a dia Da mesma Forma Da mesma Forma Quem tem Um veículo Quem tem Um caminhão Quem tem Um ônibus Quem tem Uma moto Um trator E tal Se deu defeito A peça Ele vai ter Que repor A peça Porque Qualquer um Desses veículos Que eu citei Para vocês Ficar parado É prejuízo Imagina Imagina Essa Scania Que está vindo Aqui Uma Scania Aqui está vindo Um Volvo São caminhões Que estão em uso Normal E de vez em quando A gente Vende Os motores De partida Para esses caminhões Que eu mostrei Para vocês Eu vendo As lâmpadas Eu vendo A palheta Eu vendo A correia Eu vendo O automático Eu vendo Uma série de coisas São muitos itens Então quando Aquele motor De partida Ou aquele automático Ele chega No seu limite De uso Aí você pergunta Mas aí Wilson Quando é Que um automático Chega No limite De uso Vamos imaginar Aqui Um de vocês Seguidores Aqui da plataforma Do meu canal Papo na estrada Imagine que você tem O seu carro De trabalho O seu carro É um Onix Ou um Prisma Ou um Toyota Corolla Ou uma Picape Hilux E tal Imagine que você Tem esse carro Para trabalho E você sai Da sua casa Vai para o trabalho Do trabalho Você vai lá No restaurante Do restaurante Você volta Para o seu trabalho Do seu trabalho Você volta Para a sua casa Pensem Nessa situação Quantas vezes Você acionou O motor De partida Do seu carro Cinco ou seis vezes Por dia Cinco ou seis vezes Por dia Né Imagine eu Por exemplo Eu paro Eu paro meu carro Aqui Para acolá E tal E tal Vou visitando Os meus clientes Pontinha aqui Um pontinha acolá E tal Tem situações Que eu aciono O meu veículo Aqui Umas doze A quatorze Vezes Por dia Certo Então O que acontece O automático O porta escova Aqui O contato De ignição Né Que é a parte elétrica Do contato De ignição O cilindro De ignição Ele vai Ele vai Cansando Pessoal Essas peças Elas não foram feitas Para viver Eternamente Perfeitas Aí no carro Não foram Exceto Exceto Se você tem um carro Lá na garagem Ele roda muito pouco Aí tudo bem Ele não vai dar problema Mas um dia Vai aparecer um problema Então Nesse caso Nesse caso Respondendo Uma possível pergunta Quando é que O automático Dá defeito É exatamente aí Pessoal Na quantidade De acionamento Toda vez que você Vira a chave Aqui Você vai gerar Uma energia Que vai vir Lá da bateria Você vai gerar Uma energia Lá no seu motor De partida Que vai acionar Um automático Que vai acionar Um Bendix Que vai acionar Uma Um contato Na cremalheira Do seu veículo Aí você vai Acionar o motor Quando você faz Esse processo Tudo isso Que eu te falei Aqui Automático Porto de escova Cilindro de visão Miolo de contato O Bendix O induzido Isso aí Para de funcionar Ele não precisa Funcionar Você só Funciona isso Quando você Vira a chave Do seu carro Então É por isso Por causa Dessa situação Que existe A reposição De peças Vou dar um exemplo Para você Que é você Tenta acionar O seu carro E você Vira 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 Vai estar Um problema Lá no contato De ignição Ou na bateria Ou lá no polo Da bateria Do seu carro A bateria Descarregou E assim Né Aí você vai ter Que trocar A bateria Uma outra Uma outra situação Meus amigos Que vocês também Têm que Estarem muito Atentos Nunca Faça o seu carro Acionar No tombo O carro De injeção Eletrônica Não foi feito Para isso Se a sua Bateria acabou Não coloque O seu carro Ali numa segunda E vai pegar Aí no tombo É o ditado Popular Né Alguém for Aí empurrou Primeiramente O carro automático Ele não tem Embrenagem Ele não tem Então o carro automático Ele não foi feito Para fazer Dessa forma Acabou a bateria Coloque uma Bateria nova Troque a sua Bateria Porque senão Você vai ter Vida útil No sistema De partida Do seu veículo Correto? Então é assim Que funcionam As coisas Ah E você não sabia Desse detalhe Eu achei que Meu carro não está Querendo pegar É bateria Nem sempre É bateria É um induzido Que por exemplo Já queimou Já chegou No ponto final É um suporte Escova Que as escovas De tanto acionar O seu veículo Ela já gastou Já chegou No limite É um contato É um contato De ignição Aqui Onde é que está A chave Próxima chave É A parte elétrica Dele Já cansou Já chegou No limite É o cilindro De ignição Que não aciona Mais Então você tem Aí uma Uma série De coisas Né Bora ultrapassar Aqui aí pessoal Deixa eu ver Não Não dá Agora tem uma placa Aqui Também está vindo Lá frente Parece Uma moto É uma moto Não vai dar Para mim não Talvez agora Possa dar Né Então você vai Você vai Acionando E vai gastando Né Vai gastando Tudo isso aí E tal E E aí Você tem que cuidar Do seu patrimônio Você tem que cuidar Do seu veículo Para que ele possa Durar muito Muito tempo Né Então é isso Meus amigos É isso que eu faço Todos os dias É isso que eu Que eu Levo aí A minha vida No meu dia a dia No meu trabalho Levando Ao Proprietário da loja Ao Dono da loja Né Exatamente Aquilo que ele está precisando E quem é que está precisando É eu e você Se acabou O arroz e o feijão Nós vamos precisar De repor O arroz e o feijão Lá na dispensa Porque senão A família não consegue comer É isso Bem pessoal O papo está legal Né Muito bacana E Não sei se você gostou Desse Desse assunto aí Porque surgiu aqui na minha cabeça Com toda a sua família Beleza pessoal Tá bom então Tá bom então Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL